No quarto episódio da série sobre gravidez na Austrália, a Débora e o Fábio falaram da escolha do hospital, dos gastos com pré-natal, obstetra e o que o plano de saúde cobre. Bom, agora a gente vai parar de falar de médico, de hospital, de parto, de tudo isso. Vamos falar de trabalho, né? Estamos indo para casa, que daqui a pouco já está na hora de ir para o trabalho. Está na hora de ir para o trabalho. Quando chegar em casa, você explica para a gente como é que está essa questão de conciliar trabalho e gravidez. Pode deixar. Ai, beleza. Depois da consulta, agora é a hora de descansar, só que não, né? Só que não. Agora é a pior parte do dia. Vamos explicar como é que funciona isso, porque acho que é uma grande dúvida, né? De quem está aqui como estudante, engravida, é justamente essa questão do trabalho. Você trabalha limpando escritórios, é isso? Isso. Na verdade, eu tenho dois trabalhos, assim. Alguns dias da semana eu vou fazer trabalho mais focado na minha formação. Na sua formação acadêmica. Acadêmica, o cenógrafo, num centro de pesquisa aqui, que não é um trabalho que exige de mim. Muito, né? Eu estou sentada ali, tranquila, mexendo no computador. Exige fisicamente, né? Exige fisicamente, mas eu trabalho diariamente no cleaner de escritório. O cleaner de escritório, basicamente, é você passar um paninho nas mesas, né? Do pessoal que ficou trabalhando durante o dia e pegar os lixos reciclados que eles deixam ali. É puxado? Assim, para quem não está grávida, é um trabalho tranquilo de fazer. Tranquilo. Só que agora, como eu estou grávida, a barriga vai crescendo cada vez mais. Agora você já perde os sete meses. Agora, com sete meses, tipo, eu passei esse tempo todo trabalhando. Agora, com sete meses, eu sinto uma dificuldade, sabe? Para baixar, por exemplo. Para baixar, é um cansaço muito grande. Então, tipo assim, se eu não durmo antes do trabalho, eu chego no final do trabalho arrebentada, sabe? Então, hoje é um trabalho que exige muito de mim, sabe? E que você está pensando em parar logo, né? É. Porque é isso. O mais rápido possível. Agora, como já está te cansando mesmo, então, realmente, eu acho que seu corpo está pedindo, né? A minha está pedindo. A minha está pedindo. Mãe, para. Ela está com raiva já nesse trabalho. E como é que foi? Quando você descobriu que estava grávida, né? Você já tinha esse trabalho, que é um trabalho fixo, né? Você é part-time, você trabalha 20 horas por semana, que é permitido por lei, para estudantes, enfim. Aí você foi procurar saber como é que funciona quando a pessoa engravida, depois quando a pessoa sai de licença maternidade. No seu caso, por exemplo, como é que funciona? Então, essa parte, eu acho que é a parte que mais dá um medinho. Porque, assim, quando eu engravidei, claro que as primeiras questões vinham em relação à grana, né? Porque, querendo ou não, eu vou ter que parar um tempo de trabalhar. E vai precisar de mais dinheiro agora. E vai precisar de mais dinheiro. Vai precisar de mais uma pessoa na família. Exatamente. Então, foi uma coisa que, de cara, a gente começou a pesquisar. Como é que funcionavam as leis australianas, né? O que a gente descobriu não foi nada... Animador. Animador, né? Bom, aqui na Austrália, se você não é residente fixo, você não tem direito à licença maternidade. Eu falo não tem direito à licença maternidade em relação... Remunerada. Agora, um ponto positivo é o seguinte. A partir do momento que você tem um contrato com a empresa e você está dentro dessa empresa há mais de um ano... Que é o seu caso. Que é o meu caso. O que eles vão te propor? Eles vão te propor. Ou você pega suas férias e recebe durante esse tempo. Que é bom e é ruim, porque você está abrindo mão das suas férias. Mas o mais importante é o fato que você pode falar, olha, eu vou tirar minha licença maternidade agora, um mês antes de eu ganhar meu bebê, e só vou voltar daqui um ano. E a empresa vai te garantir que o seu trabalho depois de um ano vai estar lá. Então, assim, o emprego você não perde. Não vai ser remunerada a sua licença maternidade. Mas você pode pegar, eu não sei direito se é um ou dois anos, acho que é até dois anos de licença maternidade. Se você quiser, e aí depois você volta e tem o seu trabalho. E tem o meu trabalho. O negócio aqui da Austrália, que pra mim é muito bacana, é o fato de te proporcionar fazer qualquer coisa e ganhar um salário honesto. Digno, é. Bom, eu não consigo não trabalhar, entendeu? Eu não consigo não ter o meu dinheiro. O seu próprio dinheiro. E eu sei que depois, mesmo com a Mia, eu não vou conseguir não ter, ainda mais com ela. Então, assim, não voltar a trabalhar, eu acho que isso não é uma coisa que eu cogite. Eu acho que eu vou voltar a trabalhar, sim. Agora eu não sei direito em que momento eu vou conseguir voltar. Sim, é. Isso depende muito de como vai ser, né? Como vão ser os primeiros meses. Pois é. Nos primeiros meses é importante a mãe dar total atenção pro bebê. A fase de amamentação, inclusive. O bebê tá só mamando no peito, enfim. Então, tem muita coisa aí que você só vai saber mesmo na hora. Débora, brigadão, viu? Foi muito legal acompanhar seu dia. Ver que você tá bem. Ver que a Mia tá ótima. Mas já tá preparada na posição. É, isso é ótimo. O Fábio também tá super enterado das coisas. Então, tá tudo caminhando bem. Os pais do Fábio tão vindo. Sua mãe vem. Então, você vai tá rodeada de família. A vinda dos nossos pais é uma coisa que vai ajudar muito a gente. Em várias questões. Primeiro, que é o nosso primeiro bebê. Segundo, que a gente não sabe como vai ser. Tipo, ai, dá banho no neném. A gente vai dar conto, entendeu? Ai, chorou de madrugada. Meu Deus, é o quê? É fome, é dor de bar... A gente não sabe. Minha mãe, a mãe do Fábio já passou por isso. Então, elas vão poder nos dar um auxílio muito grande. E, nossa, isso é uma coisa muito gratificante, sabe? Pra nós ver o esforço da nossa família de estar aqui nesse momento. Isso é muito legal. Todo mundo vibrando junto, né? Todo mundo vibrando. Isso é muito bom mesmo. Isso é bom. O que você tem a dizer pras pessoas, pra uma estudante brasileira que tá aqui fazendo intercâmbio e se depara com essa situação? Ah, eu acho que a primeira coisa... Eu sei que é inevitável, mas talvez seja manter a calma. E procurar pelas dicas... Pelas dicas não, por informações corretas. Porque a gente escuta muita coisa. Muita coisa que dá medo, sabe? Que fala, eu vou ter que voltar pro Brasil, porque aqui eu não vou conseguir. Só que, sim, você vai conseguir ter seu filho aqui. E talvez numa situação melhor do que no Brasil, entendeu? Então, acho que é não desesperar e procurar sempre a informação... A melhor informação que você puder ter, sabe? Não, claro, você vai ouvir de muita gente, muita coisa. Mas o mais importante é você ir na fonte. Tipo, ai, meu plano de saúde... Liga pro plano de saúde, pede uma informação, sabe? Vai visitar o hospital, vai ver como é o médico, sabe? Tentar aproveitar o que a Austrália tem pra te fornecer, sabe? Aqui tem muito hospital bacana, tem muito médico bacana. Só que você tem que encontrar o seu próprio médico. Então, isso é uma pesquisa, né? Então, acho que é isso. Eu acho que é manter o foco, não desesperar. E eu acho que não deve ser a primeira coisa a se passar na cabeça, voltar para o Brasil. Acho que tem que ir com calma mesmo. Ver as possibilidades, analisar com tranquilidade. Isso. Ó, muita saúde pra Mia na chegada dela. Uma boa hora pra você, como disse. Um bom parto. Mas a gente vai ter que estar aqui por perto acompanhando, tá? Obrigadão. Obrigada. Tudo de bom pra você, pro Fábio, pra Mia, pra essa família linda. Muito obrigada. Perdeu algum dos episódios da série? Então clique na playlist que está aparecendo na sua tela. Lá você encontra a série completa. Pra se inscrever no nosso canal no YouTube, é só clicar na logo da West One, que também está na sua tela. Informações sobre intercâmbio no site www.westone.com.br Transcrição e Legendas Pedro Negri. Legenda Adriana Zanotto